Bom galera do Mundo Surreal, nós estamos aqui na região do Grajaú, na segunda semana de paralisação. Infelizmente tivemos que tirar algumas coisas aí do parque, tirar a instalação, tirar alguns brinquedos. Roubaram já duas motos aqui. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Surreal. Eu sou Pedro Monsu e as notícias de hoje são. Para contornar a crise, Ropi Hari vai voltar com pacotes promocionais e muito mais. Como vai ficar a condição da La Torre Eiffel? E parques de diversões continuam em quarentena, sofrendo com a crise, sem sequer nenhuma ajuda do governo. Tudo isso e muito mais em mais uma edição do seu Jornal Surreal. Por conta da pandemia, o Ropi Hari, lá em São Paulo, está de portas fechadas, seguindo as recomendações do órgão de saúde. Porém, o empreendimento bolou planos para não ser tão afetado com a crise que vem fazendo um inferno na economia. O carro-chefe do plano do Ropi Hari será o passaporte de volta ao Ropi, que vai garantir o ingresso por apenas R$ 60,00. Isso até o dia 27 de dezembro de 2020. Porém, como nós sabemos, não tem data marcada para o parque reabrir. A China, por exemplo, já está se preparando para a segunda onda do corona. E sabe-se lá se tem terceira, quarta... Mas vamos lá, porque o visitante vai adquirir o passaporte pelo site e escolher uma data. E se, por qualquer razão, não puder utilizá-lo no dia selecionado, ele poderá remarcar a data de visitação ao parque até o dia 27 de dezembro, com exceção de eventos exclusivos. Como o parque entende que o orçamento das famílias estará apertado nos próximos meses e terão coisas mais essenciais para as pessoas se preocuparem, a ideia principal foi flexibilizar o valor de acesso. As equipes do Ropi Hari têm trabalhado muito em casa e se resguardando, mas sem deixar de pensar no sentimento mágico do parque e como o parque vai voltar. E todos sabemos daquele bonde de dívida que envolve o Ropi Hari. Inclusive, elefantes brancos enterrados lá, como o La Torre Eiffel. Eu não vim aqui para falar do passado da La Torre Eiffel, que todo mundo já está careca de saber. E, inclusive, eu acho até chato ficar tocando nesse assunto. Mas qual é o destino da La Torre Eiffel, na verdade? Bem, agora com essa crise toda, é que a La Torre Eiffel não tem mais destino mesmo. Na minha humilde opinião, eu sempre achei que a nova gestão do parque, eles tinham meio que um receio de abrir a Torre Eiffel e despertaram o sentimento antigo das pessoas com medo de retornarem àquela atração. E também despertaram a mídia enjoada de voltar. Ah, o brinquedo do acidente reabriu. Ah, o brinquedo da morte lá voltou a funcionar. Esse tipo de coisa bestalhada que a gente sabe que tem na internet e também nos grandes veículos abertos de comunicação aqui no Brasil. Essas TVs sensacionalistas por aí. Mas vamos supor que o parque consiga reabrir em junho. Se tudo ocorrer bem aqui no Brasil e se a quarentena mantiver forte. Porque não adianta de nada parar com a quarentena agora, reabrir, aí depois morrerem 200, 400 mil pessoas. E quem é que vai querer ir na lojinha do seu João ou qualquer outro tipo de empreendimento ou comércio comprar qualquer tipo de coisa com tantas mortes envolvidas? Porque uma coisa é certa, né? Infelizmente o ser humano só sente a tragédia quando ela acontece do lado da casa dele. Ou seja, quando os vizinhos começam a falecer, quando o ente querido começa a morrer, aí sim que as pessoas começam a se preocupar. Vem, não, peraí, isso aqui tá aqui do meu lado. Porque por enquanto muitas pessoas não estão vendo nada acontecer. somente nos países distantes, como por exemplo Estados Unidos, que é o mais atingido até agora. Seguido de Itália, Espanha, Equador, Panamá, China, entre outros. Bem, mas voltando ao Hopi Hari, eles querem garantir uma programação bem bacana do Hopi Night e é claro, na hora do horror, com shows exclusivos e inovando de novo. Olha, inovando de novo. Enfim, trazendo uma hora do horror épica como foi a hora do horror do ano passado. Além disso, eles têm outro plano, um outro produto que passou a ser comercializado pelo Hopi Hari, que são e-mails personalizados com o domínio arroba.hopihari.com.br. E olha que bacana, galera. Comprando esse domínio, que é o domínio básico, por apenas R$ 90, o visitante tem um e-mail de 25 GB de armazenamento. Ah, Pedro, mas isso eu tenho de graça no Gmail? Ih, isso eu tenho de graça no Hotmail? Tá ok, mas você não ganha lá 12 visitas ao parque temático, sendo que você só pode visitar uma vez por mês. Ou seja, se você comprar o domínio básico, tu ganha 12 entradas para o Hopi Hari por apenas R$ 90. É muito barato. E isso foi uma jogada de mestre que eles fizeram, né? Parabéns, Hopi Hari! Só não é válido para eventos exclusivos, galera. Se vocês quiserem incluir o domínio arroba.hopihari.com.br e ir nos shows, eventos exclusivos, como Hora do Horror, Hopi Pride, entre tantos outros eventos, aí você compra o prêmio, que também tá barato, R$ 120. Proporciona os mesmos 25 GB de memória e você tem 12 visitas no parque. Porém, tu pode visitar lá quando tiver shows e eventos exclusivos. E o Hopi Hari tá investindo na internet, né? Proporcionando aí HopiCast a partir dessa semana com mensagens exclusivas aos habitares. Ou seja, se não tem parque na real, a gente vai pro parque virtual. E a Latorre Eiffel fica lá guardadinha, porque realmente ela não vai ser aberta. Eu já trouxe aqui diversos vídeos falando sobre a Latorre Eiffel. Eu acho muito mais importante manter o Hecatombe aberto. Não adianta ficar disfarçando lá que a Hecatombe entra em manutenção programada, que manutenção programada não dura três meses, ô Cacildes. Manutenção programada tem que durar no máximo aí umas duas semanas. Enfim, o Hecatombe ficou praticamente quatro meses sem funcionar. Espero que quando o Hopi Hari reabrir, ele reabra com o Hecatombe, que é muito mais importante que a Latorre Eiffel. E a Latorre Eiffel fica lá guardada, bota um bandeirão lá escrito PAIS no topo da Latorre Eiffel e pronto. Deixa ela de cenário. E no final desse vídeo eu vou dar três dicas de pelo menos duas novas atrações que o Hopi Hari poderia comprar. Porque o mínimo que o governo pode fazer, pelo menos uma vez nessa vida desse governo, é ajudar os parques temáticos do Brasil. Porque até então o governo nunca ajuda, né? Pelo contrário, atrapalha. Então poderia, sei lá, quebrar essa dívida aí do BNDES, empurrar essa dívida aí pra 20 anos depois, prorrogar ela pro Hopi Hari começar a pagar daí a 10 anos? Não sei. Eu sei que isso teria como o Hopi Hari comprar brinquedos de outros parques. Inclusive, depois dessa crise, muitos parques estarão vendendo os brinquedos. E vendendo brinquedos bons. Então no final do vídeo eu vou dar aí três dicas de Super Rides que o Hopi Hari poderia comprar. Enquanto isso, parques menores e parques itinerantes continuam sofrendo com a quarentena. E sofrendo bastante. Galera, estão cortando a energia elétrica de parques de diversões, deixando os camaradas lá sem água, sem luz. Enfim, muitos parques, inclusive os menorzinhos mesmo, já estão até passando fome. Eu vi comentário aqui maldoso, desculpa a pessoa que comentou, mas dizendo, poxa, não guarda dinheiro. Eu falo, querido, no Brasil a gente guarda dinheiro como? A gente vive hoje para comer amanhã e ninguém esperava praticamente esse apocalipse acontecendo hoje em dia, né? Essa crise realmente pegou todo mundo de surpresa e o cenário mundial se tornou surreal. Bom, galera do Mundo Surreal, nós estamos aqui na região do Grajaú. Infelizmente, tivemos que tirar algumas coisas aí do parque, tirar a instalação, tirar alguns brinquedos. Roubaram já duas motos aqui e algumas lâmpadas. Estou com apenas um funcionário ali no baú e o pessoal sabe que o lado de cá do parque está ficando só com um funcionário e eu estou ficando lá na parte de cima. O parque está bem dividido. Então, aqui, nem com toda essa paralisação, o povo está respeitando. Mas aí eu volto a pedir a você, se você conhece um parque de diversão instalado na sua cidade ou mesmo um circo, vá lá, pergunte a eles se eles precisam de ajuda, peça aos vereadores da sua cidade, peça ao empresário mais rico da sua cidade, quem tem money, quem tem grana, para ajudar lá, para levar a cesta básica para essa galera, para religar a luz em nome de uma empresa, sei lá, fazer um protesto, fazer abaixo-assinado, para não deixarem, no mínimo, desligar a energia elétrica desse povo aí. povo que trabalha o ano inteiro e parques sérios que a gente sabe que leva a diversão para diversas festas de diversas cidades aqui no Brasil. São mais de 150 parques itinerantes no nosso país. Também vi comentários aqui no canal dizendo que, muitos donos de parques são ruins. Claro, também tem muito dono de padaria ruim, muito dono de açougue ruim, eu estou aqui falando de parques de diversão. Existe gente ruim em tudo que é lugar no mundo. Eles que estão se aproveitando dessa situação que todos nós estamos passando junto para roubarem as nossas coisas, né? Infelizmente, está desse jeito aqui. Estão vendo as valetas, tudo foi retirado, tudo foi guardado. Para não ter mais esses problemas, mas mesmo assim ainda roubaram uma barraca ali de bilhar, levaram os ursos, levaram os brinquedos, levaram lâmpadas. Mesmo com tudo isso que está acontecendo ainda, o povo não está respeitando, né? Estou chegando aqui do outro lado do parque. A segunda semana de paralisação e já está acontecendo tudo isso. E para finalizar com esse assunto de crise, quer dizer, por hoje, né? Pelo visto, eu vou falar muito mais dessa pandemia aqui no canal, que inclusive, me deixa de um baixo astral tremendo, que não me dá nem vontade de fazer vídeo. Porque os vídeos que eu faço são vídeos mostrando lugares incríveis com pessoas felizes que não condizem nada com a realidade que a gente está vivendo agora. Mas calma que isso tudo vai passar. É só ter mais aí uns dois, três meses de paciência. Haja paciência. Mas, para finalizar, eu queria muito que o governo realmente chegasse junto com os parques temáticos, com os parques itinerantes, com os parques fixos, enfim, com os parques do Brasil, que também é muito importante para a economia. Todos nós sabemos que os primeiros segmentos que estão quebrando o mundo afora são os segmentos de entretenimento. Cinema, shopping, parques, entre tantos pontos turísticos que nem sequer vão abrir tão cedo. É óbvio que existem diversas coisas importantes a serem levadas em conta. Mas, entretenimento de qualidade também é importante. Ou todo mundo vai viver de botequim e boate depois da pandemia. Vai todo mundo encher a cara de cachaça e ninguém vai ter um entretenimento saudável nesse país que já vivia uma pandemia antes da pandemia. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela sua paciência. Eu sou Pedro Monçu e esse foi mais um Jornal Surreal. E fique aí com as três dicas que eu daria pro Hopi Hari pra ele trazer essas atrações aí. Parece meio surreal, né? O parque saindo de uma crise e comprar três coisas novas. Vai comprar sim se o governo ajudar a pelo menos empurrar essas dívidas pra frente. E reinaugurar um parque com novas atrações não existe nada melhor. E tenho certeza que se você fosse no Hopi Pride ou no Hopi Night ou numa Hora do Horror e tivesse essas três atrações lá olha que da hora que seria. depois de amanhã tem mais um vídeo em original inédito. Ah, e mês que vem tem uma super estreia aqui no canal, hein? Com o retorno do Playcenter. É isso mesmo que você ouviu. Então, até depois de amanhã. Tchau, tchau. Ele está de volta. Ainda mais radical No coração do Brasil Esse é o retorno do tradicional Playcenter de volta a São Paulo E mais que um Playcenter Esse é o Playcenter Adventure O maior parque indoor da América Latina renascerá na Marginal de GT Com atrações exclusivas montanhas russas radicais jamais vistas no Brasil E toda uma estrutura de parque urbano trazendo cultura conhecimento diversão lazer feiras artesanatos projetos sociais e muita adrenalina Você está preparado para o retorno do Playcenter? Playcenter Há mais de 50 anos No coração do Brasil No coração do Brasil No 궁não do Brasil Legenda por Sônia Ruberti